Eu realmente acho que o Yoga é um manual para a vida, mas do que realmente isso serve se a gente vive tempos em que ninguém quer ler manual nenhum? Brincadeiras à parte, isso é bastante verdade. Qual foi a última vez que você leu um manual de qualquer coisa? A gente compra um telefone, um iPad, instala uma televisão, a gente já sai saindo, entendeu? Já vamos ver, já liga ali, já parará, não sei. É muito difícil, quando muito, quando muito a gente tem uma dificuldade, a gente põe na internet, né? Como transmitir vídeo no Instagram? Como fazer uma live no YouTube? E pronto, já aparece ali, a solução pronta. E nessa praticidade, a gente está levando muito para a intuição e pouco para o discernimento, né? O que realmente deve ser feito? E isso é interessante para caramba, eu tive que pensar sobre isso, né? A gente está levando a nossa vida de uma forma muito doida. E da forma que a gente aprendeu com outras pessoas que também estavam levando suas vidas de uma forma muito doida. O que eu quero dizer com isso? O que a gente mais quer da nossa vida, realmente? Qual é o seu principal objetivo de vida? E antes que você me venha com isso, né? Ah, quero juntar um dinheiro, comprar uma casa, uma família, não, nada disso. A gente precisa resumir esse troço, entendeu? A que serve a casa? A que bem serve a família, os relacionamentos? Você quer se sentir feliz, pleno, completo. Você quer estar de bem consigo mesmo. Em outras palavras, sem rodeios. Você quer felicidade e alegria. E se isso é verdade, a gente está rumando na nossa vida totalmente sem direção. Porque quem nos orientou para fazer as coisas que a gente faz? Nossos professores, nossos mestres, nossos pais, avós, enfim, nossas figuras de referência, nosso analista, enfim. Mas o que essa galera realmente sabia sobre busca pela felicidade? Todo mundo sabe um monte de coisas sobre muitas coisas. De repente, o seu pai, sua mãe, foram empresários, ganham muito dinheiro. Eles sabem sobre empreendedorismo, o que é preciso, o que tem que sacrificar, o que não tem, etc. Tudo bem, de repente, o seu professor sabe como acumular conhecimento, como malhar o corpo, como ser campeão de alguma coisa, enfim. Mas o que essas coisas, de fato, tem a ver com felicidade? O que ser campeão de alguma coisa tem a ver com felicidade? E dinheiro? E família? E relacionamentos, já que estamos nessa? Nada, nada. Essas são apenas formas de você satisfazer desejos seus. E uma vez satisfeitas, esses desejos se tornam status quo. Vê se não é assim. Poxa, eu queria estar tanto com aquela pessoa. Aí você está com ela. E você casa com ela e você tem filhos com ela. E assim, é bom, mas aquele uau super inicial, aquilo dá uma acalmada, né? Você passa a ver uma existência mais morninha, digamos, né? E aí fica almejando por uma próxima coisa. Basicamente, a gente é um monte de ceguinho procurando um grande tesouro, sem saber exatamente como que a gente vai chegar lá. E por que eu estou falando que o Yoga é um manual para a vida? Porque o objetivo do Yoga é encontrar felicidade. Como já foi falado em outros vídeos aqui no canal, basicamente a gente só fala sobre isso. E tem um método ali para seguir. Mas as pessoas não querem seguir. E principalmente por quê? Para nós aqui, no mundo atual, Yoga ficou resumido em posturas e respirações. O que realmente posturas e respirações podem fazer por você? Não muita coisa. Em termos de felicidade, não muita coisa. E até mesmo meditação com um fim nela mesma, também não muita coisa. Então o ponto é, a gente pula os passos iniciais, né? Que poderiam já reorganizar a vida inteira. Quais são os passos iniciais, uma das de valores? Agora você transforma a si mesmo, você transforma a realidade no seu entorno. Já começa a mudar. Já começa a transformar. Já começa a ter uma direção. Uma das causas da gente estar meio sem rumo hoje em dia é que nada mais é certo. Tudo tem que ser pensado caso a caso. Não existem coisas mais gerais. E o Yoga vai de encontro a essa ideia. Ele realmente não admite isso. Porque existem valores universais a serem observados. Por que universais? Porque o ser humano é assim. Todo mundo quer não violência. Todo mundo quer verdade. Todo mundo quer respeito. Ou não? Com certeza que sim. E se isso é um sonoro sim, então existe um meio de fazer as coisas. Logo, existe um manual de instruções para a vida. O Yoga te diz, cara, faz isso. A mente rebelde sempre pergunta assim, por que eu deveria? De repente, caso a caso, não é assim. Não. Eu te convido. Mas assim, eu espero que você não passe muitas horas fazendo isso ao contrário, porque dá ruim. Eu te convido a fazer essas coisas ao contrário. Em vez de não violência, precisar de violência. Em vez da verdade, mentira. Em vez do respeito, desrespeito, etc. Então, mesmo, eu te convido a fazer isso mentalmente. Como seria a sua vida se realmente nada fosse certo e você pudesse fazer o que você quisesse? Então, não dá muito bom. A gente vê que não vai dar para um lugar legal. Logo, a gente vê que o Yoga propõe uma série de comportamentos que vão dar resultado. Mas, geralmente, as pessoas pulam isso. Não dão importância devido a isso. Parece que vai dar mais lucro se algumas vezes eu for verdadeiro, outras vezes não. Se, às vezes, eu for respeitoso, outras vezes não. Tipo, o trânsito, por exemplo, é um retrato disso. Não, olha só. O certo é não parar em fila dupla. Mas, se eu precisar, eu paro o quê? Rapidinho, etc. O certo é não trafegar pelo acostamento. Mas, vou passar, de repente, tal, parará. Cara, é um absurdo. É verdadeiro absurdo. Porque ou é uma regra ou não é. Ou todo mundo se beneficia disso ou não se beneficia. As pessoas tornam o trânsito mais difícil para elas mesmas. Mas, as pessoas tornam suas vidas mais difíceis para elas mesmas. E, o yoga, enquanto manual para a vida, ele pensa assim, cara, você não precisa ter dúvidas. Você segue isso. Vai dar bom. E, nesses vídeos, né, das quartas-feiras, a gente já percorreu diversos valores, né, de diversos tipos de como fazer isso, né. E aí, deixa aí embaixo. Se você pegou alguma e realmente foi consultiva para você, foi interessante, deixa aí, por favor, seu feedback. Vamos falar mais sobre isso. De fato, o yoga é um manual para a vida. Será que tem alguém realmente disposto a ler e seguir esse manual? Tchau. 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 Tchau.